Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje, a gente vai mostrar pra vocês aqui as minhas plantinhas. Vou deixar aqui uma mensagem. Um palmo 23. Diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é nosso pastor, nada vai faltar pra gente. Se a gente crer, né? Confiar. Prova, luta, todo mundo tem. Mas se você confia em Deus, nada vai te faltar. Tá passando por prova, por luta. Todo mundo passa por prova, por luta. Mas só confiar. É, vamos vencer. Em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Então fica pra vocês, a meditação pra vocês aí, né? Salmos 23. Vou mandar um abraço pra irmã Miriam, que assiste nossos vídeos. A paz do Senhor, irmã, um abraço. Deus abençoe. Você é tua casa, tua família. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, um pouquinho aqui das minhas prantinhas, maravilhosa. Tem algumas novas aqui, o cantinho novo que eu fiz aqui. A minha prantinha. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Eu achei essa tauba aqui, ó. Achei na rua. Jogada, eu peguei essa tauba. Só lavei. Achei um tronco, né? Que cortaram. Aí jogaram fora. Aí fui lá e peguei. Eu vou pegar e levar. Estronco aqui, ó. Aí eu fiz o esposo pegar essa tauba aqui, que tava jogada. Vamos passar um verniz nela, né? Pra ficar bonita, pintar ela. Aí eu coloquei aqui algumas prantinhas. Coloquei essa aqui em cima. Coloquei essa outra aqui. Olha só. Essa aqui, a negra, né? Porque aqui tem três, quatro espécies. Essa espada. Como eu falo espada. Não sei como é que chama aí no estado de vocês. Como é que vocês conhecem a prantinha aqui? É linda ela, né? Olha só. Essa aqui tem um detalhe. Aqui é branco, né? Amarelo, né? Acho que ela é variegata. E essa aqui é a negra. Essa aqui é a negra. E essa aqui é a minha, né? Ela é pequenininha assim mesmo. Ela não cresce mais. E dessa aqui tem várias cores também. Ela tem toda branca. Quero comprar. Vou colocar aqui nesse cantinho aqui. Aí tem essa outra aqui também. Olha só. Diferente que é. Eu sou suspeita de falar de pranta bonita, né? Pra mim todas as plantas. É flor, colhar. Pra mim tudo é bonito. Não existe pranta feia, não. Então eu sou suspeita de falar. Olha só. Cantinho ali das nossas espadas. Olha só aqui. Esse aqui o meu esposo ganhou. É um tronco aqui, ó. Vem bem cortado assim. Aí eu coloquei assim. Fica legal se pintasse, né? Essa parte aqui, ó. Vernizar. Fica legal. Fica assim. Por esse jeito. Nosso cantinho aqui. Aí aqui, aquela pranta que eu falei que eu ia mudar. Não sei se vocês lembrem do vídeo aí. Eu mudei. Mudei só um só. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Essa daqui, ó. Essa aqui. Que é a folha gigante. Ó. Aí eu mudei. Eu comprei. Não é um vaso. É um balde de lixo. Olha lá. Vou colocar assim de longe pra vocês verem. Ali. É um balde de lixo. Ela é mais barata do que o vaso. Olha só. Aí no fundo eu coloquei umas pedras. Coloquei uma terra do galinheiro. Quero pôr um substrato aqui. Ou esterco mesmo de gado. Mas eu não mostrei, sabe? Depois que eu faço eu vou além. De ter gravado, né? Replantando isso aqui. Eu quero pôr um esterco aqui. Ou de gado. Ou um substrato. Só pôr pra colocar aqui. Ó, bom. Pra mim o vaso é maior. Aí eu dividi. A raiz dela tava sem terra nenhuma. A raiz dela tava muito grande naquele vaso pequeno. Aí ficou assim. Vai lá pra vocês verem. Ficou desse jeito. Vou mostrar aqui a outra. Que aí eu dividi. Dividi aquele vaso que eu tinha grande, né? Aquela planta grande no vaso pequeno. Eu plantei naquele dali vermelho, né? E plantei nesse outro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esse aqui que era o dele. Porque eu tava muda aqui, ó. Olha só. Tomar que as folhas grandes não sente, né? Talvez ela sente, mas ela não vai sentir, não. Aí vou ter que cortar as folhas grandes. Olha só. Aí coloquei outra muda aqui. Porque era o vasinho dele, né? Tava cheio esse vaso aqui, ó. Ó o vaso. Tava cheio. Aí eu dividi. Deixei aqui. Esse vasinho aqui, né? Esse outro vaso aqui. Tá vendo? Olha só. Ficou bom. Não era o que eu tinha com o vaso, não. Mas ficou bom assim. Tem duas alças do lado. Ficou ali bem o fundo, né? Pra drenar bem a água. Ficou desse jeito. Esse daqui também são uns... É cacto também. Não sei o nome desse cacto. Olha só pra vocês verem. Esse cacto aqui. Esse outro aqui é outra espécie. Esse que eu achei na rua. Achei duas mudas jogadas na rua. Esse daqui. Aí plantei um aqui, né? E o outro coloquei lá fora. Então é dois cactos. Cheio de espinho. Olha só. Como é que ele é? Dá umas folhinhas aqui. Cheio de espinho. Olha só. Eu tenho um dele lá fora. Vou mostrar pra vocês. Ele é... Esse aqui é o verde, né? O que eu tenho lá fora é outra cor. Eu ia plantar aqui também. Nesse... Junto aqui, né? Pra ele ficar diferenciado. O que eu tenho lá fora é meio vermelho. O tronco dele é assim, ó. Vou mostrar de cacto. Tá vendo? Esse aqui é o tronco verde. Mais folhinha aqui, né? Esse cacto. O que eu tenho lá fora é do tronco mais escuro. Vou botar aqui nesse vasinho. Esse balde, né? Vocês conhecem esse cacto? Esse aqui é tão lindinha. Aí tava dando assim, um tipo de um fungo isso aqui. Tá vendo? Um fungo que tava numa vasilha pequena. Ele tá melhorando, tá? Bonitinho. Deixa eu ver se eu sento aqui. Nosso cacto. Então tá, pessoal. Esse foi o nosso vídeo aqui hoje. Mostrando aqui um pouquinho das minhas plantinhas. Algumas plantinhas novas. Tantinhas maravilhosas. Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixa o seu like. Compartilha. Inscreva no canal. Ativa o sininho. Pra não perder nenhum vídeo. É muito importante você ativar o sininho. Toda vez que aparecer um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Deus abençoe a tua casa, teu lar, tua família. E ficam todos na paz. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.